O carro de som dá o aviso. Quinta-feira, 19 de março, todos os shoppings, galerias e lojas da região de verão estão fechados ao público. Os lojistas da maior região de comércio popular de Goiás garantem que vão respeitar a decisão. Estamos recebendo um remédio amargo, não na garganta, na veia, direto então, mas é necessário. Enquanto as lojas estiverem fechadas, comerciantes usarão a criatividade para continuar a faturar. A gente vai ter que trabalhar agora em telemarketing, pelas redes sociais, aí a gente não perde tanto cliente, porque já tem os clientes nas redes sociais. O decreto publicado pelo governador Ronaldo Caiado estão proibidos de funcionar todas as feiras, lojas em polos comerciais, shoppings, cinemas, clubes, academias, bares, restaurantes, boates, teatros, casas de espetáculos, clínicas de estética e consultórios odontológicos. As aulas em estabelecimentos públicos e privados já estavam suspensas desde segunda-feira. A gente não pode repetir o erro que a Itália cometeu. A Itália demorou muito para tomar as providências e hoje eles estão com serviços de saúde colapsados, sem conseguir atender todas as pessoas que precisam. Estão de fora da proibição mercados, postos de combustíveis, farmácias, hospitais. Restaurantes só vão poder funcionar para entregas em domicílio. O decreto tem duração de 15 dias, mas pode ser prorrogado dependendo da evolução do novo coronavírus aqui em Goiás. Quem diz cumprir o decreto está sujeito a multa e até prisão. No último dia de funcionamento, quem saiu tentou se proteger. Tem que prevenir, né? Porque é muito perigoso.